Leituras de Novembro. Ora, em Novembro eu li, ou terminei de ler, 11 livros, 3424 páginas, 44 contos que foram lidos para o N Histórias, depois já falo mais sobre isso. Li nove autores, seis autoras, dez livros em inglês e apenas um livro em português. Foram seis livros físicos, cinco audiobooks e dei quatro estrelas a quatro livros, quatro estrelas e meia a seis e apenas um livro teve cinco estrelas. Apenas li dois livros da minha TBR para 2019. Li um livro de horror, quatro livros de fantasia, dois livros de contos, dois livros de ficção, um livro de ficção científica e um livro infantil juvenil. Vamos falar sobre eles. O primeiro livro que eu li este mês foi aqui o Soul Music de Terry Pratchett, que é o 16º livro da série This World e é o 3º da série da Morte. E a série da Morte tem sido uma série que, apesar de eu gostar, não tem sido daquelas que eu tenha gostado mais. Mas este livro vai contradiar porque finalmente apareceu uma personagem que eu estava à espera que aparecesse. Aqui está o problema de procurar coisas. Na internet, sobre o This World é que eu no YouTube já tenho descoberto uma série de animações que foram feitas à volta do Morte. São adaptações para a animação. E apareceu uma personagem que... Eu não sei se aparece aqui. Não, mas pode aparecer. Uma personagem que é a neta da morte. E essa personagem é bastante semigénuris. Para além disso, este livro é todo ele sobre música. Ou um livro de Soul Music. E como é que... O que é que acontece quando algo semelhante ao rock chega ao This World e é fantástico. Adorei. Depois terminei de ler um livro de horror que tinha começado a ler, que é o Seed, da Anya Alborn. Do qual gostei. Foi o primeiro livro da autora, portanto... Também não estava à espera que fosse a melhor coisa que ela escreveu. Também não li mais nada, mas vou querer ler mais coisas da autora. Este livro é um livro de horror. É um livro que tem uma... Lida com um demónio, barra, possesão. E... Está muito bem escrito. É um livro que... Eu acho que ele não nos diz exatamente em que época é que se passa. Mas... Poderia ser quais nos nossos dias. Eu achei essa parte muito boa. É tudo à volta de uma família. E coisas muito... familiares, portanto... Como é que a família se dá uns com os outros. Como é que eles vivem. E depois como é que as coisas acabam por mudar. Eu gostei bastante dessas temáticas. Este cão também irrita profundamente. Mas pronto. De seguida. Este mês voltei a pegar outra vez naquela série do The Dresden Files do Jim Butcher. Portanto li... Livro número 12. Changes. Do qual gostei bastante. Realmente é um ponto de mudança. O nome indica tudo, não indico. Um ponto de mudança para a personagem. Ele vai ter que aceitar uma série... Vai ter que fazer uma série de escolhas que potencialmente o vão mudar para sempre. Depois li o 13º que é Ghost Story. Para mim não é o melhor livro da série. Mas talvez necessário para fazer a transição para outras histórias. E depois li o 14º que é Cold Days. Falta-me ler o 15º que é o último livro que está publicado. Potencialmente nos próximos anos irá sair o 16º. Estou a ponderar se eu vou ler já de seguida o 15º. Mas provavelmente irei fazê-lo. Depois de seguida li o The Complete Tales of Beatrix Potter. Eu adoro as ilustrações da Beatrix Potter. No entanto, eu não dei 5 estrelas deste livro porque... Este livro tem claras marcas do tempo em que foi escrito e algumas coisas não sei porque... Não caíram cá muito bem. Só em pelo menos duas histórias. Uma delas foi... Eu acho que é The Tale of Mrs. Tigi Winkle. Em que nós temos aqui este belo, pode-se ficar certo. Que é uma lavadeira. Mas as descrições da lavadeira foram demasiado humanas. E pronto, eu achei que eram um bocadinho... Eram retratos dos tempos mas eram um bocadinho racistas, talvez. Não sei. Foi aquilo que começou quando estava a ler. E há também uma outra história que eu não conhecia. Que é mais para a frente. Eu não me recordo o nome. Em que aparece uma história com dois porquinhos. É um dos porquinhos que acaba por acabar na casa de alguém. E está lá escondida uma porquinha preta. E estão a ver onde é que eu estou para chegar. Pronto. Essas histórias não me caíram muito bem. Estão pequenas coisas. Não é nada de... Lá está. É o retrato do tempo em que estas coisas foram escritas. Uma das coisas que eu gostei no livro foi que antes de cada um dos contos existe o contexto em que a autor o escreveu. Ou melhor, quando é que ela o escreveu e em que fase da vida dela e que ela estrava. Esta é essa parte interessante porque eu não conhecia muita coisa sobre a vida da Beatrix Potter. Tirando estas pequenas coisas que são muito retrato da época. Os livros são muito interessantes. São bons. Eu gosto das histórias. Algumas mais do que outras, obviamente. Há algumas que podem ser quase intemporais. Há outras que nem por isso. E os desenhos. Os desenhos são sempre fantásticos. Depois... Li o... One Punk. Ano 1. A Guerra das Pipas. De vários autores. Portugueses. E gostei bastante. Também já tenho uma opinião sobre ela aqui no canal. Deixo aí na descrição. Para quem estiver interessado. É um ótimo livro para quem gosta de ficção científica. Histórias alternativas. Histórias alternativas. Aliás, não há histórias alternativas. É mesmo história alternativa. Depois, de seguida, fui ler aqui um conto do Edgar Allan Poe. Apesar de eu ter gostado de dizer que Poe será para 2020. Mas não sei quem é que foi que me recomendou ir ler um conto que era O Coração Qualquer Coisa. E que eu devia ter marcado. Bem, enfim. Não interessa. Basicamente é o The Telltale's Heart. Que eu achava que ainda não tinha lido. Mas depois lembrei-me. Porque por acaso este ano já o tinha lido. Numa... Numa antologia de contos. Mas de qualquer maneira acabei por o voltar a ler. Engraçado que gostei mais de o ler em inglês do que em português. O que me deixa um bocadinho receosa pegar este livro. Mas enfim. Eu vou lê-lo na mesma. Porque é o livro que eu tenho. É a versão que eu tenho que ler das coisas do Edgar Allan Poe. Não. Mas fiquei um bocadinho de pé atrás. Depois li o The Wind's Twelve Quarters. Volume 1. Da Ursula K. Le Guin. É uma antologia de contos da autora. Que tem alguns dos contos do início da carreira da autora. Não consegui chegar ao volume 2. Mas este livro tem alguns contos. Em particular gostei de dois contos que foram essenciais para... Para a criação da Terra-Mar. Do ciclo Terra-Mar. Os contos são The Word of Unbinding e The Rule of Names. E se ainda não têm Ursula K. Le Guin. Ou gostam imenso do ciclo Terra-Mar. Descobri que existe uma nova edição de capa dura fantástica em inglês. Mas que tem tudo. Não tem só o quarteto inicial. Tem também todos os contos. Incluindo estes dois. E é um exclusivo que não foi publicado de outra maneira. Eu estou aqui a roer-me porque gostava de ter esse livro. E não contem-te-o tão cedo. Depois uma história, uma novela que arrancou o meu coração e partiu aos bocadinhos assim mesmo pequeninos. A balada do Café Triste. Em português acho que é assim, se não é... Eu corrijo depois. Do Ballad of the Sad Café, da Carson McCullers. Eu adoro a escrita da Carson McCullers. Esta história... Quer dizer, para já é uma balada. Que indica logo que poderá ser potencialmente triste. E depois é do Café Triste. Portanto... Se tudo indica que é uma história triste, é mesmo uma história triste. É fantástica. Eu adorei. Eu gosto imenso da escrita da autora. Como é que ela consegue descrever pessoas e sentimentos e ações. E se havia dúvidas que eu gosto da autora... As dúvidas foram dissipadas. Estes foram os livros que eu terminei e depois ficaram por acabar estes todos. Estes todos que não são quadros, mas pronto. O Seven Gothic Tales, de Isaac Dennison. Li mais dois contos, ou histórias, deste livro. Portanto, li o The Deluge at Northerney e The Supper at Elsinore. Que... Continuo a gostar mais do The Monkey. Acho que é o The Monkey. Não sei se é The, se é só Monkey. Portanto... The Monkey, exatamente. Gostei mais deste. No entanto, o The Supper at Elsinore é extremamente gótico, extremamente trágico. Em certa maneira. E, enfim... Falta-me ler mais dois. Quando é que o eu forei, vou para onde. E quando o fizer, eu digo-vos. Continuo a ler. Continuo a ler, mas não muito... Enfim, um bocadamente. O Thrine Heights, da Emily Bronte. Continuo a gostar, mas... Não li assim tanto como gostaria. E o The Belger, da Sylvia Plath, que eu comecei a ler. Depois... Estou na página 70. Portanto... 30% talvez para aí. Mas não avancei mais. E depois... Mesmo no último dia... Bem, isto era para ter sido uma leitura conjunta com a Sofia de The Daily Biasis ao longo do mês. Mas eu não consegui chegar ao livro. No entanto... No último dia do mês... Depois de conversar com a Sofia, acabei por começar o livro e foram... Foram logo 150 páginas de uma vez. Aqui o The Fall of Hyperion, do Dan Simmons. Que está a ser uma excelente leitura. Nós começámos a ler as... Ai... Isto não está bom. Nós lemos o Hyperion este ano. Já tínhamos lido também o terror este ano. Parece que já foi o ano passado, mas ainda foi este ano. Gostámos não só da escrita do Dan Simmons, mas também... Somente no caso do Hyperion. De maneira como toda a história está construída. E... Este livro promete-se. Está a chegar a... Puntos da ação que o livro anterior não... Não abordou tanto, mas deixou assim um gostinho. Assim... Umas movimentações mais políticas... Que o outro não dava... Não dava tanto a zoísse. Pronto, foram estas as minhas leituras de Novembro. Um... Ah... Em relação ao N Histórias. Praticamente já vi os livros todos. Portanto... Eu vi uma série de desafios para o N Histórias. Eu li o The Complete Tales of Beatrix Potter para ler uma antologia de contos ou um livro de contos. Que tivesse mais de três contos. Neste caso, este livro tinha 23. Depois... Ler um conto de um autor novo para ti. Eu porque era o coração revelador. Exatamente. Era aquilo que eu não... Que é a tradução que está no livro em que eu li. Do Edgar Allan Poe. Porque eu ainda considero o Edgar Allan Poe bastante novo para mim. Depois... Ler ou reler um conto do teu autor favorito. Li o The Ballad of the Side Cafe. Da Carson McCullers. Porque é uma das autoras que eu gosto bastante. Ler um conto de um género que não costumas ler muito. Li os livros... Os contos do Wine Punk. E depois... Ler o maior número de contos possíveis. Eu li 44 contos. Portanto... Este é o meu wrap-up do N Histórias. Foi um mês muito bom de leituras. Não cheguei a tudo aquilo que queria. Mas pronto... Isso é normal. Vamos ver como é que ocorre Dezembro. E as vossas leituras no mês de Novembro como é que foram? Chegaram a participar no Wine Stories. Digam-me tudo nos comentários. E... Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.